Maravilha, ó! O uso é muito bom! Vale a pena, vale a pena, gente! A Mãe da Bruta! Olha que cara linda! Muito linda! Bastante oxigenação, a bombinha aqui que eu fiz, ainda tá em funcionamento, trabalhando muito bem. Tá a bichinha aí, ó! O novo morador aí do... do aquário. Dei uma gera hoje, só pra receber os novos moradores. Isso aí, galera! Prometimos ainda... Chegaram no recinto hoje... Olha os faxineiros aí, ó! A faxina agora pra eles vai ser bem... Bem... Bem trabalhosa aqui, olha só! Suja muito! Suja muito, muito, muito mesmo! Mas vale a pena, vale a pena você ter um... no seu aquário... e ficar admirando uns peixes desses aí. A Mãe da Criança! 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 já mexe o dedo no like aí, quem não é inscrito se inscreva aí, para dar aquela moral para o canal aí. Vamos junto aí, até o próximo vídeo aí. E aí